A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Demos se o Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. A Fundação Luzia Tejada No programa Conexão, o prefeito Silvio Raffaele afirmou que esta assinatura é o pontapé inicial para muitos projetos. Então, esse é o pontapé, como eu dizia. Agora vem a galeria, vem a água no Burtiá, a água nas capivárias. Então, a assinatura dessa ordem de início foi o início de tudo. Aí, o mais importante, a gente fazendo aqui essa ordem de serviço no Palácio, com a presença do governador, dos secretários, do secretário da fazenda que estava aqui com a gente, isso só reforça ainda mais o compromisso com a obra que é a base de tudo. Como o prefeito falou, nós estamos trabalhando para conseguir o licenciamento do esgoto misto, que é liberar as redes pluviais para fazer a condução do esgoto até um interceptor na beira da lagoa. Só que a estação de tratamento tem que ficar pronta. E é isso que nós estamos aqui assinando hoje. As obras de recuperação das instalações da estrutura física da estação de tratamento de esgoto, a reconstrução e reestruturação do laboratório de tratamento. Nós vamos fazer o gradil de concreto para proteger aquele espaço, porque a gente sabe dos problemas sempre que há com banalismo, com furto. Então, nós vamos proteger aquele espaço, vamos colocar uma guarida de segurança e um vigilante que vai atuar também na parte da noite para cuidar do local. Quer um transporte com segurança? Venha para a Lima Tour Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992-1257.